Música Pai nosso que esteja no céu, santificado seja o vosso nome, reenove o nosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim a terra como no céu. Poupa o nosso de cada dia e hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós, que doamos a quem te atendido. E nos deixeis na inflação, mas levado em todo o mal. Amém. Glória a Deus em todos os momentos. Obrigado. 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 Zero hora, zero hora, zero hora, a sua hora vai chegar. Que mania da quanta? Comandante. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.